ORAÇÕES DIÁRIAS DE UM CONSAGRADO A JESUS PELAS MÃOS DE MARIA ORAÇÕES PARA OS DIAs 7, 17 e 27 Ardente caridade, oração de perdão Espírito Santo, que vem do Pai e da testemunha do Filho, reconheço-vos como línguas de fogo que repousam sobre os apóstolos como sinal da presença divina. Sois o Espírito da Verdade, simbolizado por uma chama, pelo vento, por uma brisa suave que sopra onde quer. Sois a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sois o Consolador, o Defensor, o Paráclito tão esperado. Quero convosco fazer comunhão, exortando os discípulos da Mãe de Deus a seguirem vossos ensinamentos e usufruírem de vossa assistência e força extraordinária até os confins do mundo. Espírito Divino, que dás a vida, escolhestes a Virgem Maria para a dispensadora de tudo o que possuis. Eu me coloco como aquele que foi selado pelo sacramento do batismo para ser redimido por vosso amor. Acolhei a oração de perdão deste escravo de amor que reconhece seus pecados e que, escravizado pelos defeitos e vícios, vos entristeceu. Eu desejo a graça da bondade e da compaixão. Nesse momento, feche seus olhos e pensem as pessoas a quem se deve perdoar pelos pecados arrependidos. Dá-me o dom do conhecimento de mim mesmo, de minhas maldades e a contrição por meus pecados. Envolvido pela ardente caridade, virtude que fez com que a Virgem Maria se doasse inteiramente a causa divina, vencerei as tentações de o corpo e da alma, de exigir qualquer tipo de apego afetivo ou recompensa quando ajudar o próximo. Que a confiança em Deus seja graça e providência em minha vida. Dá-me força para perdoar as injúrias, as afrontas de aqueles que ofenderam minha honra e dignidade ou que blasfemaram o vosso nome. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divina. Vós sois chamado Intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o ador dos setidões e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus, por todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto. E gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus. Do alto mar estrela, portas o dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz de Eva, o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra-a o gema ao réu e dá ao cego luz. Dá-nos, Mãe do Céu, o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também. Ao Consolador, igualmente. Amém. Magnífica. Citada em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 ao 55. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Ladainha de Nossa Senhora Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atende-nos Deus Pai dos Céus Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe Puríssima, rogai por nós Mãe Castíssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós Mãe Intacta, rogai por nós Mãe Amável, rogai por nós Mãe Admirável, rogai por nós Mãe do Bom Conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por nós Mãe do Salvador, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem louvável, rogai por nós Virgem poderosa, rogai por nós Virgem benigna, rogai por nós Virgem fiel, rogai por nós Espelho da justiça, rogai por nós Série da sabedoria, rogai por nós Causa da nossa alegria, rogai por nós Vaso espiritual, rogai por nós Vaso honorífico, rogai por nós Vaso insígnio de devoção, rogai por nós Rosa mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Marfim, rogai por nós Casa de ouro, rogai por nós Arca da aliança, rogai por nós Porta do céu, rogai por nós Estrela da manhã, rogai por nós Saúde dos enfermos, rogai por nós Refúgio dos pecadores, rogai por nós Consoladora dos aflitos, rogai por nós Auxílio dos cristãos, rogai por nós Rainha dos anjos, rogai por nós Rainha dos patriarcas, rogai por nós Rainha dos profetas, rogai por nós Rainha dos apóstolos, rogai por nós Rainha dos mártires, rogai por nós Rainha dos confessores, rogai por nós Rainha das virgens, rogai por nós Rainha de todos os santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós Rainha assunta ao céu, rogai por nós Rainha do santo rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Suplicando-nos, rogamos, Senhor Deus, que concedais aos nossos servos, lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza, e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Espírito Santo, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis de o Pai e do Filho, iluminai-nos e santificai-nos. Espírito do Senhor, que no início da criação, planando sobre as águas as fecundaste, vinde a nós. Espírito por cuja inspiração falaram os profetas, vinde a nós. Espírito cujo um são, nos ensina todas as coisas, vinde a nós. Espírito que dá testemunho de Cristo, vinde a nós. Espírito de verdade, que nos instruís sobre todas as coisas, vinde a nós. Espírito que cobre Maria, vinde a nós. Espírito do Senhor, que encheis todo o universo, vinde a nós. Espírito de Deus, que habita em nós, vinde a nós. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, vinde a nós. Espírito de temor do Senhor, vinde a nós. Espírito de graça e misericórdia, vinde a nós. Espírito de força, afeição e sobriedade, vinde a nós. Espírito de fé, esperança, amor e paz, vinde a nós. Espírito de humildade e castidade, vinde a nós. Espírito de benignidade e mansidão, vinde a nós. Espírito de multiforme graça, vinde a nós. Espírito que perscrutais os segredos de Deus, vinde a nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, vinde a nós. Espírito que descesse sobre Cristo em forma de bomba, vinde a nós. Espírito no qual renascemos, vinde a nós. Espírito pelo qual se difunde a caridade em nossos corações, vinde a nós. Espírito de adoção de filhos de Deus, vinde a nós. Espírito que aparecestes em línguas de fogo sobre os apóstolos, vinde a nós. Espírito do qual os apóstolos foram repletos, vinde a nós. Espírito que distribuís vossos dons a cada um como quereis, vinde a nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvir-nos, Senhor. De todo o mal, livrai-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepidez do Espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mal espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, nós os rogamos, ouvi-nos. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, nós os rogamos, ouvi-nos. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, nós os rogamos, ouvi-nos. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, nós os rogamos, ouvi-nos. No dia do juízo, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que, assim como vivemos do Espírito, atuamos também por Ele, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que, recordando que somos templo do Espírito Santo, não o profanemos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que, vivendo segundo o Espírito, não satisfaçamos os desejos da carne, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que não entristeçamos a voz, Espírito Santo de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que sejamos solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que não creiamos em qualquer Espírito, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que provemos os Espíritos para saber se são de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos dignês, renovai em nós o Espírito de retidão, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos confirmeis pelo soberano Espírito, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Assista-nos, nós vos pedimos, a virtude do Espírito Santo, que clemente purifique nossos corações, e nos preserve de todo o mal. Nós os pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo, nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Jesus Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, Esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, Pureza da Luz Eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Jesus Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus Amável, tende piedade de nós. Jesus Admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus Forte, tende piedade de nós. Jesus Pai de Séculos Futuros, tende piedade de nós. Jesus Poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus Pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Manso e Humilde de Coração, tende piedade de nós. Jesus Amante da Castidade, tende piedade de nós. Jesus Repleto de Amor por nós, tende piedade de nós. Jesus Deus da Paz, tende piedade de nós. Jesus Autor da Vida, tende piedade de nós. Jesus Exemplar das Virtudes, tende piedade de nós. Jesus Zelador das Almas, tende piedade de nós. Jesus Nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus Nosso Refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos Pobres, tende piedade de nós. Jesus Tesouro dos Ciéis, tende piedade de nós. Jesus Bom Pastor, tende piedade de nós. Jesus Luz Verdadeira, tende piedade de nós. Jesus Sabedoria Eterna, tende piedade de nós. Jesus Bondade Infinita, tende piedade de nós. Jesus Nosso Caminho e Nossa Vida, tende piedade de nós. Jesus Alegria dos Anjos, tende piedade de nós. Jesus Rei dos Patriarcas, tende piedade de nós. Jesus Mestre dos Apóstolos, tende piedade de nós. Jesus Doutor dos Evangelistas, tende piedade de nós. Jesus Fortaleza dos Mártires, tende piedade de nós. Jesus Luz dos Confessores, tende piedade de nós. Jesus Pureza das Virgens, tende piedade de nós. Jesus Coroa de Todos os Santos, tende piedade de nós. Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvindo o Senhor. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pelo vosso nascimento, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa vida divina, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Oremos. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça de venerar dignamente, neste tempo de preparação para o Santo Natal, o mistério da encarnação do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a cujo nome Santíssimo quisesse que se dobre todo o joelho na terra, nos céus e nos abismos, e nele todos os homens se salvem. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Luís, Maria Grion de Monfort, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Luís, Maria de Monfort, rogai por nós. Discípulo fiel de Jesus, a sabedoria encarnada, rogai por nós. Coração submisso ao Espírito, rogai por nós. Santo amante e apaixonado da cruz, rogai por nós. Escravo de amor de Jesus em Maria, rogai por nós. Devoto de São Miguel e dos Santos Anjos, rogai por nós. Homem de grande santidade, rogai por nós. Maravilha de pobreza e de abandono na providência, rogai por nós. Anjo de inocência e de pureza, rogai por nós. Modelo da perfeita obediência, rogai por nós. Homem de retiro e de oração, rogai por nós. Prodígio de mortificação, rogai por nós. Exemplo de paciência e de caridade, rogai por nós. Zelador valente da glória de Deus e da salvação das almas, rogai por nós. Semeador incansável da palavra de Deus, rogai por nós. Cantor da doutrina cristã, rogai por nós. Renovador da piedade eucarística, rogai por nós. Propagador do culto ao sagrado coração, rogai por nós. Insigne pregador da cruz e do rosário, rogai por nós. Apóstolo e profeta do reino de Jesus por Maria, rogai por nós. Doutor da perfeita devoção, a Santíssima Virgem, rogai por nós. Destemido defensor da integridade da fé, rogai por nós. Filho muito dedicado da igreja e do seu chefe, rogai por nós. Admirável angariador de almas, rogai por nós. Formador de uma escola para as associações piedosas, rogai por nós. Zelador da educação cristã, rogai por nós. Pai dos pobres, rogai por nós. Socorro dos enfermos e dos doentes, rogai por nós. Auxílio das almas do purgatório, rogai por nós. Guia do verdadeiro peregrino, rogai por nós. Restaurador dos templos do Senhor, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes e dos missionários, rogai por nós. Alma totalmente consumada por Deus só, rogai por nós. Poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai no Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi no Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Luís, Maria, Grion de Monfort, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração a Maria, por São Luís, Maria, Grion de Monfort. Ave Maria, Filha bem amada do Pai Eterno, Ave Maria, Mãe admirável do Filho, Ave Maria, Esposa fidelíssima do Espírito Santo, Ave Maria, Minha querida Mãe, Minha amável Senhora, e poderosa soberana, Ave minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma, vós me pertenceis toda, por misericórdia, e eu vos pertenço todo, por justiça, mas não vos pertenço bastante ainda, de novo me dou a vós todo inteiro, na qualidade de escravo perpétuo, sem nada reservar para mim ou para outrem. Se verdes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirar agora, e de vos tornar Senhora absoluta de tudo o que possuo, de destruir e desarraigar e aniquilar tudo o que desagrada a Deus, e de plantar tudo e promover e operar tudo o que vos agradar. Que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu espírito, que vossa humildade profunda tome o lugar de meu orgulho, que vossa contemplação sublime, suste as distrações de minha imaginação vagabunda, que a vossa vista contínua de Deus encha a minha memória de sua presença, que o incêndio de vosso coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu, que vossas virtudes substituam os meus pecados, que vossos méritos sejam o meu ornamento e suplemento perante Deus. Enfim, muito querida e bem amada mãe, fazeis, se possível for, que não tenha outro espírito senão o vosso, para conhecer Jesus Cristo e suas divinas vontades. Que não tenha outra alma senão a vossa, para louvar e glorificar o Senhor. Que não tenha outro coração senão o vosso, para amar a Deus com amor puro e ardente como vós. Não vos peço visões ou revelações, ou gozos ou mesmo prazeres, nem mesmo espirituais. É privilégio vosso ver claramente, sem trevas, gozar plenamente, sem amargor, triunfar gloriosamente à direita de vosso Filho, no céu, sem humilhação alguma, dominar absolutamente sobre os anjos, os homens e os demônios, sem resistência, e enfim, de dispor de todos os bens de Deus, sem restrição alguma. Eis divina Maria, a ótima parte que o Senhor vos deu, e que não vos será tirada, e isso me deleita sobremaneira. Por minha parte, não quero nessa terra, senão o que vós tivestes a saber, crer puramente, sem nada gozar ou ver, sofrer alegremente, sem consolação de criaturas, morrer continuamente a mim mesmo, sem relaxamento, e trabalhar resolutamente até a morte, por vós, sem interesse algum, como o mais vil dos escravos. A única graça que vos peço, por pura misericórdia, é que, a todos os dias e momentos de minha vida, eu diga três vezes amém. Assim seja, a tudo o que fizestes na terra, enquanto nela vivestes. Assim seja, a tudo o que fazeis agora no céu. Assim seja, a tudo o que operais em minha alma, a fim de que nela só vós estejais para glorificar plenamente a Jesus em mim, no tempo e na eternidade. Assim seja, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sob a vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Aos nossos pedidos, não fechei os ossos ouvidos. Somos todos tão necessitados. Livrai-nos sempre de todo o perigo, Virgem Gloriosa, por Deus abençoada. Amém. Amém.